O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Ele falou sobre a produção de gás natural no Brasil e também sobre a taxa de juros. Repórter Rodrigo Viga. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil pode fechar um acordo com a Argentina para importar gás mais barato do país vizinho. E lembrou que o gás da Petrobras ainda pode ser considerado caro. Segundo Alckmin, o gasoduto Brasil-Bolívia, que já existe há muito tempo, poderia ser estendido até a Argentina para ampliar a oferta de gás nos próximos anos. As negociações estão sendo conduzidas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O titular desta pasta disse essa semana que o Brasil está sim avaliando a possibilidade de importar gás de uma acumulação argentina conhecida como vaca muerta. O Brasil hoje produz algo como 45 milhões de metros cúbicos ao dia e importa, segundo Alckmin, 17 milhões de metros cúbicos por dia via gasoduto Brasil-Bolívia. A expectativa é duplicar nos próximos seis a sete anos essa capacidade interna de oferta de gás para 90 milhões de metros cúbicos. Esse ano entra em operação a chamada Rota 3 aqui no Rio de Janeiro, que vai escoar o gás do pré-sal e ainda haverá também ao longo dos próximos anos a entrada e operação de novos campos de gás da Petrobras e de empresas privadas como a Equinor. A Alckmin destacou que o gás natural será essencial para o Brasil fazer a descarbonização de sua economia e uma boa transição energética. O vice-presidente da República frisou que além da baixa oferta de gás, o Brasil tem um problema envolvendo o preço do insumo. O gás vendido pela Petrobras ainda pode ser considerado caro. Como é que eu vou competir com o meu concorrente lá fora se a minha energia é mais cara e o meu gás natural é mais caro? Para uma plateia formada por empresários fluminenses, Geraldo Alckmin disse que está tratando de uma questão importante para o turismo e para a economia brasileira, a isenção de vistos para turistas japoneses, australianos, canadenses e norte-americanos. Essa isenção vence agora no dia 9 de abril. Sobre o Mercosul, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin declarou que o bloco do Cone Sul parece relativamente isolado. Precisa buscar novos mercados e negócios. Ele acredita que um eventual acordo com o EFTA pode ajudar a acelerar as arrastadas negociações entre Mercosul e União Europeia sobre a taxa básica de juros, que essa semana sofreu o sexto corte consecutivo, meio ponto percentual, e que agora está em 10,75%, o vice-presidente declarou que o ritmo de queda pode ser considerado lento e destacou que não há nada pior para uma economia do que juros altos. O FED americano, ele não leva em consideração, para estabelecer o controle da inflação, não leva em consideração alimento e combustível. Não adianta eu aumentar juros que não vai fazer chover ou parar de chover. Então exclui também combustível, que é guerra, o PEP, enfim, não é juros que vai resolver o problema e acaba penalizando a economia, porque juros altos é uma das piores coisas que nós temos para a economia. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve nesta sexta-feira visitando o novo Centro de Inovação do Senac RJ do Rio. Rodrigo Fiega